Fala, galera! Bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que a gente volta com vocês com mais um Assassin's Creed Odyssey e tamo aqui! Estamos aqui em... London Né? Fique em breve, não é? Né? Isso aqui... Né? Isso aqui... Isso aqui é igual o... O... Primeiro... O... Primeiro Assassin's Creed, né? Que a gente aparece com... Essas folhas, né? Que aparece pra gente... Pegar, né? O que é esse? Espereço! Espereço! E director dehos, vocês estão conseguindo o arquiteto de Nova Iorque para theatre. O que é isso? O que é isso? Se eu perder aquelas folhas ali do caminho eu perco Passar tudo de novo Que a mina é aquele finalzinho ali Tá vendo? 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 Eu vou Gi Vou levantar porque... Já voltou pra cá... Agora tenho que esperar começar... Aperte! 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 Não eles chegam no final? Eles voltam cá pro início... Bem, mas não foi isso que eu vim fazer... Eu não iniciei o vídeo pra fazer isso daqui... Eu não iniciei o vídeo pra fazer isso daqui... Isso daqui é outra situação... Né? E aí? E aí? E aí? Aperte! E aí? Não é que essa pode chegar lá... E aí? 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 Música Apenas a uma câmera secreta Apenas a uma câmera secreta Que leva uma cripta Cheia de tesouros Mas é difícil de achar Porque nos expulsam toda vez A cripta É essa aqui Apenas a uma câmera secreta Apenas a uma Obstruída Então a gente tem que entrar pelo outro lado Eu achei com o O pássaro Aqui Tem uma entrada aqui Então a gente vai Vou entrar aqui Com o marcador Ó, tá vendo? Na dúvida É perto do rio Como tem munição aqui perto Provavelmente a gente Tem uma Uma cripta aqui Que vai ser Olha lá Tá vendo? Ah, não tem lá Tanta coisa assim também não Parece até que fosse Tem alguma coisa assim de De Importante Não tem nada Tenta coisa Tenta coisa O que é isso? O que é isso? Eu consegui chegar até quase... Só que tem que ter tempo Tá bom, vamo... Vamo pra cá Acho que é mais importante que o... Só da frente, a gente passa reto Onde é que o outro? Tá, vamo sair por aqui Eles vão atacar por aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Meu amor, May! a porta do creme de Londres... Podemos encontrar uma oficina de sal aqui. Eu pedi que todos vocês tenham descanado. Nós vamos ter esse rato em não tempo. Tenha um forte, hein? Aqui você, amor. Ei, Bera, Master Rame. Você vai em seu lugar breve, hein? Você tem algo de um Shepard, não é? Eu posso sentir isso, ai. Posso ajudar você com algo? Quem governou esse beraio? Eu gostaria de falar com ele, se eu puder. Ah, o Governor Trigger? Gutenverdein veio a Lundin 4 anos atrás. Trigger? Ei, muitas horas do dia você pode encontrar ele na velha velha. E lidar com o velho Manor e Avery. Estou! Não! Avgos quer o seu peito da árvore de som. Caramba, Carl. Hein? O que é o guarda? Estamos falando. Senhoras e senhores, os agricultores de Mercia já têm seu peito. Se Avgos quer mais, ele pode pedir para ele. Pedir para ele? Bem, você pode dizer com aquele velho madrador... ...que se ele quer uma árvore, ele pode pôr para ele. Acredito ao Master Ami, senhor. Pôr para ele! Isso é filtroso. Pôr para ele! Pôr para ele! Pôr para ele! Pôr para ele! Se ele não tem isso que pôr para ele é melhor! Tem esse tipo de luz que vem até Londra? Estamos atuando uma vez em um grande tempo. Curaça não zuar ninguém, duro! Curaça não a matar ninguém! É isso aí. É isso aí? 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 Senhor, o céu! Você luta como o diabo que o diabo rouste seu bolo. Você dá um pouco de descoberto mesmo? Rolte, be um bom lad e pique os nomes que pagam a seus cargos, não? É isso aí. Você tem algumas lidas com o governador Trigger, é isso aí? Eu tenho lidas com qualquer que possa dar uma amizade com o meu clã de Raven. Se você é você, então tudo o melhor. Ah, não. Trigger é seu amigo. Eu sou o Shire Reeve do Lundin. Eu mantenho as coisas ordenadas e certas. Shire Reeve não é um nome que escreve fácil na língua. Reeve é meu título, desculpe. Stowe é meu nome. Stowe do Lundin. É bom se você conhece, Reeve Stowe. Lundin sentiu alguns braços. Ah, para ser honesto, eu não sou o único Reeve. Há dois de nós agora, e o governador, para agarrar. Nós fazemos o nosso melhor nesses tempos. Mildos como eles são. Traga-me para o seu governador, Stowe. Ele parece que é um homem que vale saber. Certo, então. Estacion field, floc-shepherded. E vamos para o Trigo. E o que eu posso chamar você? A humbler of thugs? Dane Hammer? Eu sou Aval, da Ravenclã. Nós temos uma sétima para o norte, justamente no River Neen. Bem, eu vou te dar uma grande renda, Aval. Você é um amigo que valeu. Você é um amigo que valeu. Então eles dizem. Ela é um lugar antigo, como eles chegam. Mas há um mistério aqui que eu adoro. Eu me criado aqui, em verdade. Eu aprendi os Escritos dos apóstolos em Lundinwich. Eu era o Saxo-Burro, já passamos as asas doas do Oeste. Você não é um pastor, são você? Não. Não, eu fui criado por ela. E por um bambuco, eu me tornou bem. Um bambuco, um bambuco, e agora, Lundin's fearless reed. Bem, é o Triga, que viu algo em mim. Ele não juliu a circunstância de minha vida. Suas duas mãos, a esquerda e a esquerda, eu e um soldado de Dane, Erque. Erque é um bambuco do último viking hall que colocou em Lundin para uma temporada. Tem dois ou três anos atrás agora, e... Espera, algo está errado. Iron no ar. Esse sangue é fresco. Esses eram bons homens. O que aconteceu aqui? Deus, não! Não, não, não! Ele levou três ferramentas para matar ele. Os próximos 12 foram um insulto. O Lord, deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. You've no need for outsiders, Sto. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. Hmm. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fatter those men, Sto. it can't go on like... like this. You must be Erke. Second Reef. Erke Boutilson, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me Second Reef? First, in the Eastboro. The man I trust with my life. Sto's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Triga. To seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man. And they got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Triga had men with him at all times. How could the killers get through? It must have been known to him. Well enough to get close without suspicion. Good woman. You must have mercy on anyone. He governed this burg. This letter. Someone warned us to see it. From Rome, went the order of heretics who worshiped the relics of a time before Christ. Erke, this was the letter that he told us about. Said it contained fearful news about London. It warns of three such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Okay. I'm sorry. Mistresses. Intriguing the desk. Ah, yes. The old man had a wandering hand. And I. I didn't know. I didn't think. He didn't want you to. It was his secret to keep. Find anything. Besides enough blood to repaint the city's faded bricks. No. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gotos. . . Não sinto falta de fazer incursões Já vi o bastante de auroras douradas pela minha vida Agora estou pronto para deixar de lado as minhas glórias e começar a provar das rameiras da cidade Se você cansar de dormir em barcos ou de ter aiva no seu pescoço como mal enforcado Sempre haverá um trono aqui pra você Sermão de armas, trigger Três sete de arras de arras. Dois de average e um grande Uma coisa que eu tenho Um tamanho do cirurgião Rápido e preciso para a perfeita fácil Deve ter sido o que foi usado para liberar a cabeça do trigo de Trigger Ali, ó Quer dizer, foi trazido Pra cá Eu não posso fazer a cabeça ou a cabeça com tudo isso Eu só... Eu só não posso Será que eu consigo daqui? Consigo Eu não me enriquei este homem de morte Hang on Tem algo em sua mão Isso não foi o Trigger? Não, parece romano em origem Deve ter sido em uma letra ele abriu Deve ter sido significado para esse guard Para ele até mesmo em death Talvez ele tenha sido morto Eu acho que eu tenho uma ideia de o que aconteceu aqui Trigger foi fechado onde ele está Provavelmente quando ele escreveu a letter One of his guards grabbed the seal And tried to escape He did navigate A second killer found him first He met his end at the noose Lifted by the bigger man A third attacker took his eyes Then came for Trigger's head Symbolic maybe Headless leader Eyeless guards The killers were without fear This killer was a message Their footprints leave together Three sets Heading back to the courtyard The letter mentions Three heretics Named only by Manicas The leech The arrow The compass Signed by someone Calling himself A poor fellow soldier of Christ Poor fellow soldier Odd name Three names Three killers As you said Balder Sack It could be anyone in London Who can we trust? Only the people in this room I fear Even that would be unwise Until we know more The arrow is described As a pugnacious Dane invader That describes too many in London The leech hails from Vessex London is home to many of them as well And the compass A Frankish captain Less common But no face comes to mind What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple I passed it on the way here Mithraic temple Is that a church? A church? Heavens, no Mithras was a pagan idea A so-called god Beloved by the ancient soldiers That built this city Our city is overrun with cowards We may be next to fall If we don't resolve this sick fermentation of hate I've told you This city answers to blood and power We should serve as such I can't leave him like this He's... I need to We'll get the church to see to it, Stone No No, it should be me I must ready him for judgment I understand Only get some air from time to time It reeks in here Shall we, Broga? Well, now the locals have caught a whiff of this fatted mass The temple is yours to explore, Eivor It's to the east of you I must wear my reefs for a time Keep away, keep away The fight is over Town Hall will follow soon So, let's go Let's go Let's open the map here Let's open the map here A gente tem aqui A gente tem algumas coisas aqui, tá vendo? Temos ouro pra cá Let's see this daqui Eu vou Pra lá Não, não é isso que eu quero Eu quero a corda Isso Não, não é isso? O templo de Mithras, bem guardado por um atalho de todas as ruas, eu preciso encontrar a entrada. Altaway! 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 Vou ter uma entrada para um subterrâneo aqui, beleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IN STEP WITH ME! A CIDADE NO BRASIL IN STEP WITH ME! 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 como se encontram na villa. E há uma letra aqui, arrangando um pavimento para um blacksmith. Tá, o que que acontece? A gente tá indo Escodo britânico Espere para a vida Eu não tenho nada 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 Liber Antequa Edoorum Nossas orígias deploráveis seja conhecida Nós somos instrumentos de deus antigos Somos refugio No mundo antigo, todavia, somos esperança e nascimento de uma era Nossa tarefa grandiosa seja declarada Nós somos pastores da vontade dos criadores Somos o patrão da ferramenta de nossos criadores Somos os novos mestres do mundo que eles criaram Que fiquem claras nossas lealdades Que o Pai da Compreensão nos guie, que a Mãe da Sabedoria nos inspire Que a voz sagrada enche nossos corações de audácio Faça-se saber que somos homens e mulheres e da Ordem dos Anciões Somos árbitros e naturais do mundo Que todos aqueles que se opõem a nós pereçam no sofrimento Nós estamos em todos os lugares e somos eternos Em nome de Mitra, último guerreiro, persevere e domine Reivindique o mundo que é nosso por direito Mensagens entre a leite e o compass Desculpa, desculpa, desculpa A leite é um estranho, mas o compass causou as estrelas Um argumentador Trigger Pretende interferir nosso trabalho Precisamos eliminar agora Fazer disso um espetáculo Peço a cabeça dele, se quiser, sirva seus olhos a zenguias do rio Bússola Rebeça os olhos dele e ficaram comigo Pois poderão me ajudar muito no meu trabalho Somos máquinas orgânicas de uma era inicial Mas não há nada em nós que não possa se melhorar com esforcedor Seng Suga Consegui arranjar um encontro com Trigger amanhã de manhã Para discutir a abertura do porto para assuntos francos Essa será sua última negociação Traga suas ferramentas E flecha trará as dele Que o pai e a mãe e a voz sagrada nos acompanhem Bússola Então, isso aqui é o que a gente já leu Tá, nós temos mais aqui para ver O compasso mantém um esforço sobre os outros Ele tem pedido o arroz para recrutar as arras e um mercado para o oeste A importância de um espetáculo Uma flecha Precisamos aumentar nossas forças para realizar nosso golpe Busca apoio dos vagabundos do Mercado Oeste Precisamos de arquivos em massa Precisamos deles para operar aqueles novos Espringales Que você gostou? Então, eu voltarei a você para informar o êxito Então, vamos lá Eu tenho suficiente para ir para agora R.K. e Stowe deve ver tudo isso Eu vejo mais sangue no futuro At least Sönan vai se divertir Eu não deveria ser visto Eu não deveria ser visto em esta área Ei, venha aqui Vamos botar Tá, aqui Deixa eu subir aqui Aquece os dois ali Aquece os dois ali Aquece os dois ali A casa do governador Vamos conversar com eles Aquece os dois ali 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 Aqui, olha O enforcado Continua aqui Caraca, cara, tá louco Isso que eu chamo de bug Os outros aqui, né, eles eliminaram aqui Só que esqueceram do Vamos ver se aqui continua Não Tudo saiu dali, menos ali Apesar de que já tiraram O corpo do cara, né Tá bom Então, gente Até a próxima